O meu nome é Carlos Monteres, há coisa de dois anos decidi lançar-me num projeto de azeite, fruto do meu pai ter uma propriedade com 16 hectares de olival, todo em sequeiro, e fazer já o modo de produção biológica. Com a dificuldade que tínhamos em vender o azeite, decidimos criar uma marca, fiz um projeto Prodera, no qual englobei um mini lagar de azeite e aproveitar, no fundo, um bocadinho a marca biológica para entrar no mercado, sobretudo pela diferenciação. Este ano iniciamos a primeira comercialização da nossa garrafa, no fundo, quisemos marcar a diferença aproveitando o biológico como produto de qualidade e aproveitando a zona porque a zona é muito boa em termos de azeites, com acidezes muito baixas, e no fundo, ir para o mercado com um produto um bocadinho diferente, apostamos muito na garrafa, penso que está uma imagem muito bem conseguida e vamos ver agora o que é que o mercado nos diz e se efetivamente vale a pena continuar com este projeto, que eu penso que sim, que tem perras para andar. Em termos de venda, estamos no mercado, digamos que há três meses, vamos procurar sobretudo lojas de gourmet, porque é esse o nosso mercado e esse o nosso objetivo, e eventualmente também partir para a exportação. Estamos a começar a colocar o produto em algumas lojas, Porto, Lisboa, sobretudo o litoral, porque esta zona é uma zona de azeite, portanto não é aqui que se vende este tipo de produto, sobretudo um produto mais gourmet, mas estamos a iniciar agora e já fizemos algumas parcerias, nomeadamente com a Caixa Geral de Depósitos e com algumas lojas que já têm o nosso produto à venda. Em termos de variedades, temos sobretudo a madural, a cobrançosa, a verdial e a cordovil. Nós não fazemos lotes diferenciados, portanto juntamos tudo, porque achamos que neste momento o azeite tem um aroma, digamos que diferente, por o facto de estar em várias qualidades subjugadas. A extração dele é uma extração a frio, portanto coze muito pouco, o azeite biológico não pode ultrapassar os 25, 27 graus de temperatura máxima, isto quer dizer que as propriedades do azeite se conservam muito mais e no fundo traz muita maior qualidade para o consumidor. Portanto, mesmo tendo por lei os 8 meses de validade, é um azeite que se irá a conservar durante muito mais tempo por o facto de não ser cozido, portanto ser extraído a uma temperatura fria. Este processo é controlado por uma entidade certificadora, neste caso essa ativa, e que quer na produção, quer no embalamento, o nosso lagar está certificado como biológico. Portanto, uma licença que é emitida todos os anos, após análises feitas no terreno à própria árvore. Pronto, e no fundo aqui está o produto conseguido. A nossa opção foi um bocadinho a diferenciação, aproveitar o azeite biológico como o topo da qualidade nos extra virgens e pôr um azeite com uma, enfim, digamos que noutro patamar. Daí o nosso investimento bastante nesta garrafa, porque também merece com a qualidade lá dentro. Então, e no fundo aqui está o preço. A CIDADE NO BRASIL